Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho meu amado irmão, todos os dias eu faço o ofício das horas e nas laudes de hoje, no evitatório, eu optei pelo Salmo 99 ou Salmo 100 que fala sobre a alegria dos que entram no templo e no versículo 5 o Senhor falou muito forte ao meu coração nesse dia de hoje o versículo 5 ele diz assim sim, é bom o Senhor e nosso Deus sua bondade perdura para sempre seu amor é fiel eternamente então meus amados irmãos sim, é uma afirmativa é uma verdade sim, é bom o nosso Deus é bom o nosso Deus é bom e outra coisa, além dele ser bom a sua bondade perdura para sempre talvez você esteja dizendo nesse tempo de pandemia que o mundo está vivendo nesse caos que o mundo está vivendo onde nós só recebemos notícias trágicas como é possível crer que nosso Deus é bom e que a sua bondade perdura para sempre e ele diz o seu amor é fiel eternamente meus amados irmãos se tem algo que consola o meu coração e eu acredito que você também deveria ter esse consolo e receber hoje agora esse consolo receba da parte de Deus receba do Espírito Santo um abraço na tua alma e escuta o Espírito Santo que é o amor que procede do pai para o filho te dizendo olha sim eu sou bom a minha bondade perdura para sempre ou seja perdura constantemente e o meu amor é fiel eternamente o Espírito Santo é o amor do pai e do filho que procede de um para com o outro e esse Espírito Santo é o doce hóspede da minha alma e da tua alma e ele vem dizer para mim e para você nesta manhã que esse amor sim ele é bom e a sua bondade perdura para sempre e esse amor é fiel eternamente Deus abençoe você compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que esteja se sentindo abandonado por Deus e faça ele compreender que nosso Deus ele é bom sua bondade perdura para sempre e o seu amor é fiel eternamente amém em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém 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 amém